São as guerreiras de Jeová, glória, glória Atenção mulheres, é tempo de guerrear Estão preparadas para lutar? Sim! Então solta o grito de guerra! Glória! Aonde estão as mulheres guerreiras? O general já deu ordem e é pra marchar São mulheres guerreiras de oração Mulheres cheias de unção As ungidas de Deus se reúnem aqui Atenção mulheres! Eu quero te ouvir! Glória! Glória! Onde estão as guerreiras de Jeová? Glória, 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 glória Aonde estão as surgidas de Jeová? Glória, glória Rute, você está pronta para marchar? Sim, serei fiel às minhas companheiras E não vou abandonar Esté, você está pronta para marchar? Sim, a estratégia Deus já me deu E eu vou orar E você, Débora, está pronta para marchar? Sim, com certeza Deus comigo pode contar Atenção, mulheres, é tempo de guerrear Marchar, mulheres, cheia de unção É tempo de guerra e de adoração Se você adorar e glorificar A vitória Deus vai te entregar Marchar, mulheres, cheia de poder Deus é contigo e você vai vencer O grão que eu sou vai na sua frente A vitória ele garante Ele é o Deus dos grandes Marcha, Rute, marcha, estreia Avante, Débora, Deus contigo é Marcha, Rute, marcha, estreia Avante, Débora, Deus contigo é Marcha, marcha, mulher, marcha, mulher Marcha, mulher, mulher de fé Marcha, mulher, marcha, mulher Marcha, mulher, mulher de fé Agora é com vocês Glória, glória Glória, é muita glória Glória, é glória pra Jeová Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, dá glória pra Jeová Fala, beleza? E aí, curtiu a videoaula? É isso aí, essa é mais uma demonstração Das videoaulas que eu estou fazendo diariamente Essas videoaulas são de clientes Que tem dificuldade em tirar música E no lugar de ficar indo pro Cicla Club Prefere adquirir um tutorial completo Onde além de aprender a música Ele também estuda o contrabaixo Aprende os conteúdos que foram usados nessa música E aí ele acaba desenvolvendo Porque videoaulas de tutoriais de músicas completas Também faz com que você desenvolva o seu instrumento É isso aí Tá afim de adquirir essa videoaula completa? Você tem várias opções Vamos dizer assim Primeira opção Você pode se cadastrar na minha plataforma de aula E sempre as videoaulas eu atualizo lá primeiro Na minha plataforma Segunda opção Você pode ser membro do meu canal Aonde tem um link na descrição Dessa própria videoaula É só você clicar lá Você vai ver os valores E sendo membro Olha a tabela de músicas completa Que já tem lá Para você estudar além dessa música Outra opção é você entrar em contato comigo Viu? WhatsApp Para adquirir essa música Beleza? É isso aí Valeu Até a nossa próxima videoaula Tchau